Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre o componente do sistema de freio com um papel fundamental para o seu funcionamento, o cilindro mestre. Falou em cilindros do sistema de freio, você já pensa em um componente bem conhecido por muitos como o burrinho, não é mesmo? Mas não é, e aliás, vocês sabem por que ele tem esse nome? Não, né? Vou contar para vocês, é comum as peças dos carros terem mais um nome, no caso do cilindro de roda e mestre. Ele é conhecido simplesmente porque seu corpo tem uma ligeira aparência com o corpo de um burro, sem cabeça. O cilindro mestre, o qual nós iremos falar, localizado na parte dianteira do veículo, é responsável por distribuir fluido de freio para todo o sistema. Ou seja, ao acionar o pedal de freio, gera pressão hidráulica. Os pistões de sua câmara interna pressionam o fluido que distribui por todo o sistema, resultando no acionamento das pastilhas e lonas. Existem dois modelos de cilindro mestre. O simples, onde o componente possui apenas uma câmara ou estágio, mas atualmente estão em desuso, pois uma falha nesse tipo de cilindro acarreta perda de frenagem nas quatro rodas. O duplo, onde o componente possui duas câmaras ou estágios, de maneira que cada câmara alimenta de fluido de freio duas rodas do veículo. O cilindro mestre duplo é muito mais seguro, pois se uma das câmaras falhar, a outra garante que o veículo ainda terá condições de frenagem. O principal sintoma de ineficiência desse componente é o pedal de freio descendo até o assoalho. Não proporciona pedal algum. Ou então, em situações de que o veículo está parado em um semáforo, por exemplo, o pedal de freio vai descendo lentamente e é necessário realizar várias bombadas no pedal de freio para normalizar. Lembrando, pessoal, que para chegar em um diagnóstico preciso, o sistema de freio deve ser revisado por completo, pois pode ocorrer falhas em outros componentes, tais como flexível ou até mesmo conter ar no sistema. Por isso, não realize diagnósticos parciais do sistema de freio. Um dos principais vilões para danificar o componente é o fluido de freio em más condições. onde é totalmente prejudicial ao cilindro e os demais componentes. Cuidado! Borras e fluido com coloração estranha no reservatório é um sinal de alerta, pois formação de borras no reservatório decorrente a não manutenção de troca do fluido no período correto pode acarretar em danos no cilindro mestre, onde as borras farão o papel das gachetas internas. Outro defeito no cilindro mestre é o vazamento externo onde acarreta perda de fluido danificando o servo freio. Para a verificação, devemos removê-lo e verificar se há fluido de freio no servo. Um diagnóstico simples de ser realizado é o teste no pedal de freio. Para isso, com o veículo desligado, bombe o pedal de freio retirando o vácuo do sistema e segure o pedal de freio ou pressionando levemente. Nesse momento, o pedal não deve baixar. Realize o teste com o veículo ligado. Realize o mesmo procedimento verificando se o pedal de freio não cede. O mesmo não pode baixar. Já no caso de substituição do cilindro mestre, fique atento à aplicação, pois se houver diferença de tamanho da aça de acionamento, por menor que seja, pode acarretar em travamento das rodas. Já com o componente instalado, não se esqueça de realizar a sangria em suas saídas, ou seja, em seus caninhos. Outro ponto importante é, caso você utilize o mesmo reservatório e precise lavá-lo, não esqueça de enxaguar com fluido novo, antes da montagem. Viram só, pessoal? Quanta informação sobre esse componente? Se gostaram, deixe o seu like e perguntas nos comentários e ative o sininho de notificação para sempre estar por dentro das novidades do canal CTTI. Valeu e um grande abraço!